O Jeque ainda tem dívidas em aberto. O clube tenta se reerguer em meio aos anos difíceis. E para isso foca agora na Copa Santa Catarina, que estreia no dia 8 de setembro contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. O Genvilli conta hoje com um elenco de 26 atletas. O técnico Pedrinho Maradona vai apostar nos jogadores sub-20, que chegaram até a semifinal do Campeonato Catarinense da categoria. Dos 26 jogadores do plantel, apenas 7 deles já estrearam como profissionais. A ideia do Jeque é firmar a base na Copa Santa Catarina e dar confiança aos atletas que em janeiro vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É a busca por reerguer um dos times que tem história no estado.